E aí pessoal do YouTube, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal PrimeiroPassoRJ No vídeo de hoje eu vou estar ensinando como você pode estar divulgando sua conta da PSN com a loja GOG.com Então, primeiramente você deixa o like, se inscreve no canal para estar ajudando muitas pessoas que querem esse tipo de conteúdo Que ainda não conseguiu a solução O Duel Tier 3 é um excelente jogo Você pode estar resgatando de graça para o PC, mesmo se estiver em outra plataforma E por causa desse problema a gente não está conseguindo resgatar da forma que era para ser, né? É tradicional, é só apenas fazer o login e conseguir Mas, escozando muito eu encontrei uma solução E eu vou mostrar para vocês agora, vamos lá Primeiramente eu vou mostrar aqui a prova que eu consegui Consegui, Duel Tier 3 A versão do Duel Tier 3 vai depender da versão que você tiver na sua conta Então, vamos lá Recomendo que você faça login pelo Microsoft PDGE Você faz login no primeiro site que eu vou deixar aí embaixo O site da PSN Aí você vai vir para esse site, vai fazer login Feito isso, você vai acessar o segundo site que eu vou deixar na descrição Feito o login, você vai acessar o segundo site que eu vou deixar na descrição E vai estar entre chaves, entre aspas, NPSSO, dois pontos, entre aspas, uma chave E logo em seguida você vai fazer o que? Você vai pressionar Windows R E aí, porcentagem Local AppData Aí aperta OK Você vai localizar A pasta Google.com Galaxy E aqui você vai ver o plugin.py Aí você abre com o bloco de notas de preferência Se quiser Na linha 64 Vai estar o que a gente precisa Mas caso você não tenha um contador Feito isso, você vai digitar na pesquisa Story Underline NPSSO Vai localizar O meu aqui já localizou de primeira Porque eu já tinha inserido essa chave Então No seu provavelmente vai estar Dessa forma Lembrando que o código tem que ter 64 caracteres Aí você Depois Do igual Aí você vai copiar Igual Tá aqui O código Entre parentes Entre aspas Você vai copiar o código Entre aspas E vai colar Igual Eu fiz aqui Entre aspas Feito isso Você vem Salva Então invita a deixar no passo a passo Escrito Caso você tenha alguma dúvida Também aqui na descrição Aí você faz o seguinte Você vem Fecha A loja Fecha realmente Feito isso Você vai sair na sua hora de trabalho Inicia Agora Já 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 estando na sua A loja aberta Você vai adicionar jogos Conectar Plataforma Você pressiona conectar Conectar E pronto A sua PSN Vinculou a sua loja Agora É só localizar O seu jogo O The Witcher Não me lembro muito bem Mas vai ter algum botão aqui De você adicionar ele Como você pode ver Tem a versão PSN E a versão de PC Que eu adquiri Então pessoal O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Se te ajudou Por favor Deixa aquele like Se inscreva no canal Aí se está Querem os quantos inscritos Você pode fazer parte De nossa família Então Fique bem Até a próxima Valeu